Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes aqui no TV Esportes, há 100 dias das Olimpíadas, uma análise sobre o esporte e a pandemia. Sem poder treinar nem competir, meninas do San Diego Rugby, da capital, se dedicam ao projeto Associates. Uma entrevista sobre o surf porto-alegrense no país, dos melhores do mundo. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está no ar! A pouco menos de 100 dias para o início das Olimpíadas, o Brasil já tem 207 atletas classificados. As sete últimas vagas foram preenchidas pelo boxe na última quinta-feira, graças ao cancelamento oficial do pré-olímpico das Américas pelo Comitê Olímpico Internacional. Bem posicionados no ranking mundial, os atletas Beatriz Ferreira, Juscelen Romeu, Graciele de Jesus, Abner Teixeira, Keno Machado, Herbert Conceição e Wanderson Oliveira carimbaram o passaporte para o Japão. No último final de semana, a qualificatória olímpica de natação garantiu a vaga brasileira de número 200. Bruno Fratos venceu os 50 metros livres masculino no TYR Pro Swing Series em Mission Viejo, na Califórnia, Estados Unidos. A marca de 21,8 segundos ficou abaixo do índice da Federação Internacional de Natação, mas um brasileiro na disputa da prova em Tóquio. Para ficar com a vaga, o nadador deve torcer para que o tempo obtido não seja superado pelos dois primeiros colocados na seletiva olímpica da natação do Brasil. A qualificatória aos jogos será disputada ao longo da próxima semana no Parque Aquático Maria Lenk, Rio de Janeiro. Também inscrito para a prova dos 100 metros livre masculino, Fratos pode tentar mais uma classificação no evento individual ou no revezamento 4 por 100 metros livre masculino, prova em que conquistou a medalha de prata no Mundial de 2017. Nos 50 metros livre, tem outras duas pratas e um bronze em Mundiais, além de um quarto e um sexto lugar em Olimpíadas. Do outro lado da moeda, a pandemia que cancela competições e beneficia o boxe brasileiro também vetou, por exemplo, a presença da seleção feminina no sul-americano de basquete na Colômbia. O medo do coronavírus pelos japoneses pode inviabilizar a realização da Olimpíada. Em uma pesquisa divulgada esta semana, 72% dos entrevistados se manifestaram a favor do adiamento ou cancelamento definitivo dos jogos. Não é para menos. Na última segunda-feira, o país registrou quase 3 mil novos casos de Covid-19. E é sobre pandemia e jogos olímpicos que a gente vai conversar agora com o coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC, professor Nelson Todt, que também preside o Comitê Brasileiro, Pierre de Coubertin. Boa tarde, professor. Obrigado pela gentileza conosco aqui no TVA Esportes. Sempre um prazer estar junto com vocês, Marcelo. Estou à disposição para falar desse assunto que, inevitavelmente, tem que ser debatido, tem que ser discutido mais do que nunca. Sem dúvida. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que nós temos aí uma questão emblemática, porque, ao mesmo tempo em que nós temos que, acima de tudo, pensar nas vidas humanas que estão em risco e também naquelas que já foram perdidas ao longo desse já mais de ano de pandemia, ao mesmo tempo temos que pensar numa possibilidade de uma luz no futuro, da esperança e que as coisas possam ser melhores do que aquelas que se apresentam nesse momento para nós. E essa é a mensagem que o movimento olímpico vem tentando passar desde a sua criação, em 1894. Vamos pensar que, naquela época, o problema era outro. Já havia a eminência, digamos assim, de uma Primeira Guerra Mundial. Justamente em razão desse movimento que acontecia negativo na Europa, Pierre de Coubertin pensou em um movimento que pudesse representar uma experiência de entendimento entre os povos. Para isso surgiu o movimento olímpico internacional, uma mensagem de paz naquele momento. Bem, talvez hoje, tentando pensar numa mensagem também positiva num momento tão difícil, é pensar que a luz que o Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, falou ano passado ao se referir na possibilidade de que os jogos pudessem representar uma luz para uma mudança para o futuro, pudesse ser através desses jogos. Agora, os números que são apresentados recentemente, sobre a pandemia em Tóquenos, nos enchem de preocupação e de incertezas. Bom, professor, e para os atletas? Como é que tu avalias o impacto, o adiamento dos jogos do ano passado para este ano? Como é que tu percebes essa questão em relação aos atletas? Bem, é até interessante esse tema, Marcelo, que é um dos temas que a gente vem procurando investigar no nosso grupo de pesquisa na PUC. Justamente o impacto, por exemplo, mental, que afeta inevitavelmente a preparação de qualquer pessoa, em qualquer âmbito, e dos atletas não é diferente. Vocês imaginem alguém que se prepara, às vezes, quatro anos para uma única prova, que vai ser a prova da vida dele, e ela é adiada. Depois de ser adiada, agora ela corre novamente o risco de ser cancelada. Como é que fica a cabeça de um atleta em relação a isso? Bem, de novo, não tem absolutamente nenhuma comparação com a questão das pessoas que estão vivendo e sofrendo a pandemia. Eu estou agora falando especificamente do atleta e daqueles que vivem o esporte. Então, nesse aspecto, também existe um impacto bem significativo. O Comitê Olímpico Internacional já encaminhou alguns estudos sobre isso. E aqui no Brasil, a gente está fazendo um acompanhamento, já iniciado recentemente, com o Comitê Olímpico do Brasil, justamente para ter melhores respostas sobre esse impacto e, mais do que isso, pensar em como minimizá-lo, para aqueles que ainda poderão participar dos Jogos ou ainda na continuidade da sua carreira. Bom, professor, o senhor é presidente do Comitê Brasileiro de Pierre de Coubertin. A gente começou falando, Pierre de Coubertin, sobre o Comitê e até, vamos finalizar sobre as funções do Comitê, explicar um pouquinho para a gente aqui sobre o Comitê. O movimento olímpico foi criado na Era Moderna não para fazer Jogos Olímpicos, mas para passar uma mensagem de uma filosofia de vida baseada no desenvolvimento humano e na paz. Bem, a pergunta é, nós mantemos essa filosofia viva hoje no espírito dos Jogos Olímpicos? Há dúvidas. Os Jogos Olímpicos foram criados para servir a essa filosofia de vida. Então, o foco do movimento olímpico nunca foram os Jogos Olímpicos, e sim, esta filosofia de vida. Hoje, o movimento olímpico se preocupa muito mais com os jogos do que com a filosofia de vida. Então, para isso, vem o Comitê Internacional Pierre de Coubertin, que é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e que quer preservar essas ideias originais do movimento olímpico e a memória daquele que a gente chama o ilustre desconhecido. Porque Pierre de Coubertin é responsável pelo maior evento planetário, foi ele que criou isso, e ninguém sabe quem ele é. Então, resgatar a ideia original dos Jogos, preservá-la e preservar a memória desse personagem, para nós é fundamental. E, tal qual acontece com o Comitê Olímpico Internacional, existem os comitês nacionais. Então, aqui no Brasil, o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, a sede é na PUC-RS, aqui mesmo em Porto Alegre, e que vem procurando disseminar as ideias de Pierre de Coubertin, a memória dele, através daquilo que a gente chama de programas de educação olímpica. Isso acontece em escolas, acontece em programas sociais esportivos e educacionais, em outras tantas frentes que eu até convido vocês para conhecer através do site do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que é o www.coubertinbrasil.com.br. É uma sugestão para quem quiser saber mais sobre as coisas que nós fazemos e por onde caminhamos. Maravilha. Professor Nelson Totti, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, professor Nelson, muito obrigado pela gentileza conosco aqui na TVE, TVE Esportes, uma boa tarde, um grande abraço. Obrigado também a ti, meu obrigado e um bom dia para todos. Obrigado, boa tarde. Bom, com o passaporte já carimbado para Tóquio, a campeã pan-americana de luta olímpica de 2016, Laís Nunes, conquistou o seu primeiro título do ano este final de semana. Com quatro vitórias em quatro lutas, ela foi campeã na categoria até 62 quilos do torneio internacional Dan Kolov Nikola Petrovd, em Plovdiv, na Bulgária. Medalha de bronze no Mundial da Modalidade, a sueca Johanna Mattsson até começou a decisão com vantagem de 2 a 0 sobre a brasileira, que acabou virando a luta a 40 segundos do final. Além do ouro de Laís, o wrestling brasileiro terminou a competição com mais duas pratas para Camila Barbosa, na categoria até 50 quilos, e Júlia Penalber, até 57. A dupla vai buscar a vaga olímpica na seletiva mundial, que acontece de 6 a 9 de maio, também na Bulgária. O domingo foi de medalha de ouro também para o tênis brasileiro. Beatriz Haddad Maia conquistou o W25 de Córdoba na Argentina, depois de vencer no mesmo dia a brasileira Karol Meligeni na semifinal e a húngora Pana Udvardi na final. Com a vitória por duplo 6-2 em 1 hora e 25 minutos de partida, Bia soma 65 pontos no ranking mundial. Com a nova atualização, prevista para a semana que vem, a paulista volta ao top 250 da WTA, superando a gaúcha Gabriela Sé no posto de tenista número 1 do Brasil. Depois da derrota, sua adversária na decisão de Simples enfrentou a brasileira Rebeca Pereira e a chilena Bárbara Gatic na final de duplas. Pana Udvardi e a russa Amina Anshaba aplicaram 2-7 a 0 e ficaram com o título. Os cerca de 60 atletas do San Diego Rugby de Porto Alegre estão desde o início de 2020 sem competir, mas nem por isso decidiram ficar parados. Eles se uniram para combater a fome em duas comunidades da zona sul da capital. Veja na reportagem como você também pode contribuir. O objetivo é levar a bola até a linha de gol do time rival o máximo de vezes possível. Mas isso em campo, porque fora dele o propósito é bem maior. O rugby tem um caráter muito social, né? A gente sempre procura fazer bastante coisa para a comunidade, sempre ajudar as pessoas, além do jogo, né? Além de treinos e tudo mais, além do esporte que a gente pratica, a gente também sempre procura fazer essas ações sociais. A Caroline treina no San Diego Rugby. Mas antes mesmo de entrar no clube, já fazia ações voluntárias na ACASA, instituto que atende crianças e adolescentes nos bairros Cruzeiro e Cristal. Há três anos, o espaço promove atividades no turno inverso ao da escola, como teatro, capoeira e acompanhamento psicológico, além de servir três refeições diárias. A gente tenta suprir na vida deles, né? De todos os lados, assim, para dar condições de que eles aprendam bem na escola, né? Tenham qualidade de vida. É isso que a gente quer, para que eles tenham um futuro bem promissor, que eles consigam futuramente, assim, ter um bom emprego, né? É isso que a gente quer. E para isso, os voluntários são muito importantes. Foi depois de uma visita da Caroline e outras meninas do esporte, que a Raíssa e o Juan, que eram atendidos pela ACASA, tomaram gosto pelo esporte. E olha que legal, hoje também jogam no San Diego. Sabendo das dificuldades trazidas pela pandemia, o clube resolveu fazer uma campanha para ajudar a ACASA e as famílias atendidas. Eles estão tendo que fazer vaquinha para pagar os funcionários, eles estão precisando de alimentos, estão precisando de roupas, sempre precisando de várias doações, que a comunidade ali é bem humilde. E a gente chegou nessa época do ano e se perguntou, né? O que a gente pode fazer para ajudar e quem ajudar? Aí lembramos, poxa, tem a ACASA, né? Que é a associação de onde saiu o Juan e a Raíssa. E eles sempre precisam, então vamos organizar, vamos arrecadar alimentos para eles. Então, este mês a gente decidiu fazer essa arrecadação. Tem quatro pontos de coleta, que são os atletas do clube que estão recolhendo. E nós pretendemos entregar até o dia 24. Muitos pais estão desempregados, né? Alguns buscaram empregos alternativos. E a situação é bem complicada, tanto assim na alimentação, do arroz, do feijão, mas o leite faz muita falta. Quando as crianças estão com a gente, a gente vê que eles estão bem nutridos e tudo. Quando eles saem de férias e retornam, eles retornam magrinhos, né? Porque, às vezes, os pais não têm condições de fazer essa comida, esse alimento regrado. Como a gente recebe só doações, né? Esse ano está bem difícil. O ano passado foi mais fácil. Esse ano a gente não conseguiu ainda doar nenhum tipo de alimento. Para participar da campanha, é só buscar os endereços de coleta nas redes sociais do clube. Ou comparecer no drive-thru, no dia 24, das 9 às 11 da manhã, em frente à casa, na rua Caí, 1039. Sem competições desde o início da pandemia, o clube decidiu não ficar parado, pois os ensinamentos do esporte podem fazer toda a diferença. A Carol destaca dois, a solidariedade e a força para enfrentar as dificuldades. Tanto no campo quanto fora dele, tu não vai estar sozinho. Tu sempre vai trabalhar junto com algum companheiro de equipe, sempre vai ter alguém para te apoiar, sempre vai ter alguém ali do teu lado. E a gente sabe que a gente se une bastante, se une mais, talvez, nas adversidades. Então, talvez eles tenham se identificado, porque a gente sempre treina onde dá, como dá, da maneira que dá, com o que tem, sabe? Às vezes falta gente, falta campo, falta grama. Ano passado, ano retrasado, na verdade, a gente teve que treinar numa quadra de cimento durante uns seis meses, porque a gente não tinha acesso à quadra de grama. Então, eu acho que a gente tem muito isso, sabe, no rugby, de dar uma bola para frente, vamos fazer o que dá com o que dá, com o que a gente tem, vamos se ajudar. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o TVA Esportes para falar de futebol. O Internacional estreia na Libertadores da América 2021, nesta terça-feira, diante do campeão boliviano de 2020, o Always Ready. O confronto acontece no Estádio Municipal del Alto, em La Passa, a mais de 4 mil metros de altitude, a partir das 7h15 da noite, mesmo horário de Olímpia do Paraguai e Deportivo Tátira, da Venezuela. As quatro equipes disputam duas vagas no Grupo B da competição. Futebol também é destaque na agenda esportiva. Eliminado na Pré-Libertadores ao ser derrotado em casa pelos equatorianos do Clube de Alto Rendimento Especializado Independiente del Valle, o Grêmio volta suas atenções para a estreia da Copa Sul-Americana. No jogo de abertura do Grupo H, na próxima quinta-feira, 7h15 da noite, o Tricolor recebe o Clube Deportivo La Equidade Seguro Sociedad Anônima, da Colômbia, país que vetou o ingresso gremista para o jogo de ida da Pré-Libertadores por conta de diagnósticos positivos na delegação. Desfalcado, o Grêmio não conseguiu usufruir do campo neutro no Paraguai e perdeu de virada. No jogo da volta, na Arena, a equipe voltou a sair na frente, mas de novo sofreu dois gols e não teve mais forças para reagir. Para este fim de semana, o foca é a partida contra Novo Hamburgo, que fecha a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Na última quarta, pela décima rodada da competição, o Inter bateu de frente com o Aimoré em São Leopoldo e aplicou 6x1. Gols de Heitor, três de Thiago Galhardo e um contra. Novo Basquete Brasil. Quinto colocado na competição, o Bauru de São Paulo será o adversário do Caxias do Sul nos playoffs do segundo turno. A primeira decisão está marcada para esta quarta-feira e a segunda para a sexta, dia 23. O domingo fica reservado para um eventual terceiro jogo. A equipe da Serra perdeu os dois confrontos diretos do ano contra o time paulista e terminou a primeira fase em 12º lugar. A única representação gaúcha no NBB, o Caxias Basquete, quase foi eliminado pelo Pato ao ceder o empate aos poucos segundos da classificação para os mata-mata e perder na prorrogação de virada. Os serranos sobreviveram na competição graças a três derrotas do Cerrado nos jogos restantes. A equipe do Distrito Federal era a adversária dos gaúchos na disputa pela última vaga. Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Seis duplas femininas e seis masculinas representam o Brasil em três torneios a serem disputados em sequência na cidade de Cancún, no México, a partir deste final de semana. Realizado em formato de bolha no Grand Aways Hotel, o triplo evento reunirá as melhores duplas mundiais da modalidade em preparação para os Jogos Olímpicos. Os vencedores somam 800 pontos no ranking mundial e a premiação supera os 5 milhões de reais nos três torneios. O primeiro, aberto ontem, vai até a próxima terça-feira. O segundo começa na quinta e o terceiro no dia 28. Três duplas brasileiras de cada gênero disputam a chave principal e outras três um pré-torneio classificatório ao qualifying, que selecionará oito vagas ao evento principal. O cartódromo de Farroupilha vai sediar neste domingo o Adam Cup. O evento, que abrigará duas competições de kart no mesmo dia, vai funcionar como pré-temporada para entrosamento de pilotos e equipes, depois de meses sem competição. A primeira prova, na parte da manhã, será de Endurance, com karts carenados de 21 HP, com uma hora de duração e parada para troca de veículo. Na prova da tarde, no formato somatório de pontos, karts de 13 se enfrentam em três baterias de 15 minutos cada e 5 minutos de qualifying. O Adam Cup servirá de aquecimento dos motores para o tradicional campeonato anual do Serra Kart Racing, marcado para o dia 16 de maio. Campeonato Mundial de Ítalo Ferreira, em verdadeiros duelos com Rafael Medina e as performances dos outros brasileiros ao longo da Newcastle Cup, no último sábado, fizeram do Surf Brasil o favorito para a terceira etapa do Circuito Mundial da modalidade, aberta este final de semana na praia de North Narrowin, em Sydney. Na decisão, Gabriel Medina, de São Paulo, surfou a melhor onda da bateria, marcando 8,60 pontos e finalizou com 13,27. Mas a regularidade garantiu a vitória de Ítalo Ferreira, campeão e novo líder do ranking mundial. O Capixaba totalizou 14,94 pontos e passou a somar 16.085 pontos na temporada, contra 15.600 de Gabriel. E o TVA Esportes pega, então, esta onda para conversar com o Mozart Subinambá, surfista, presidente da Associação Surf de Porto Alegre, a Aspoa. Boa tarde, Mozart. Boa tarde. Primeiramente, eu vou te perguntar sobre a associação, como é que ela se formou e como é que ela está formatada, como é que ela está organizada? A Associação de Surf de Porto Alegre existe desde 2006. Ela foi fundada, então, por porto-alegrentes amantes do esporte, quando já existia, inclusive, desde 1978, a primeira federação do Brasil de surf, que é a Federação Gaúcha de Surf, então, nós temos a Associação de Surf de Porto Alegre já fazendo 15 anos no último dia 5 de maio, e ela une hoje 246 associados e uma comunidade grande de surfistas do Rio Grande do Sul, onde encontram-se pessoas das mais diversas profissões, famílias e amantes do esporte que acompanham também o Campeonato do Circuito Mundial de Surf e agora as Olimpíadas. Muito bem. A associação, ela promove competições e como é que foi o ano 2020 e como é que está sendo esse ano de 2021? O ano de 2020 foi um ano bem complicado para nós. Nós promovemos o circuito Porto Alegrentes de Surf, o circuito Aspoa, com diversas etapas no litoral. Então, nós não pudemos, no ano passado, promover esse circuito, então, focamos no plano de associados da associação, projetos digitais, campeonatos virtuais. E no projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, nós fizemos o único campeonato que aconteceu, em meio à pandemia, que foi possível acontecer, que foi o The Legends, o Campeonato Brasileiro Master, com presença de Fábio Gouveia, Jojó de Olivença, Rodrigo Pedra Dornelis, Jihad Kodir e vários nomes do cenário brasileiro nacional. Então, nós fizemos esse campeonato através da Secretaria do Esporte Lazer do Rio Grande do Sul. e foi bem legal. Nós estamos agora, inclusive, numa batalha para garantir as seguranças dos surfistas junto à Federação Gaúcha de Surf, nesse momento, em relação às redes de pesca. Nós tivemos um surfista que faleceu, um surfista e guarda-vidas que faleceu na semana passada. Então, a batalha de hoje é muito essa. Nós estávamos discutindo, inclusive, isso no grupo dos surfistas de Porto Alegre. Muito bem. E para esse ano, a associação do ano 2021, a associação já há algum calendário, algo previsto de alguma competição, prevista pela associação, promovida pela associação? No momento, ainda não. Nós temos um projeto já aprovado na Secretaria do Esporte para o final do ano, que é o local onde nós fizemos o primeiro campeonato de surf em Porto Alegre, que, na verdade, é o Wakesurf, que é puxado por uma lancha, para dezembro. E nós queremos, hoje, unir forças com a Federação Gaúcha de Surf. Então, nós queremos colocar a categoria da ASPOA, dos surfistas da ASPOA, nos campeonatos da Federação Gaúcha de Surf, assim que for possível realizá-los. Então, eu acredito que, para o segundo semestre, nós teremos, pelo menos, um campeonato amador por mês no Rio Grande do Sul. Então, quem vai englobar em diversas categorias dos menores ali, dos grumets, de abaixo de 12 anos, até o pessoal máster, o pessoal acima de 35 anos. Muito bem. Bom, como é que tu avalia a questão do surf como esporte olímpico e até mesmo para o trabalho da Associação de Promoção do Esporte em Porto Alegre, até mesmo no Rio Grande do Sul, dá para se dizer? É bom, por um lado, o esporte se tornar olímpico, porque as coisas ficam mais sérias, mais profissionais, e nós passamos a ter uma maior representatividade, além da popularidade. Os surfistas têm ganhado, nos últimos seis anos, os surfistas brasileiros ganharam quatro títulos mundiais, sendo que foram três atletas diferentes. Então, nós estamos dominando um cenário no âmbito internacional, onde só os australianos e os americanos tinham essa potência de surf. Então, desse aspecto, em relação ao esporte se tornar olímpico, ele é muito positivo. Nós temos o sonho de trazer a piscina de ondas para Porto Alegre, essa é uma das visões da Aspoa, e também promover o esporte, de diversas maneiras, esportes com pranchas no Lago Aíba. Mas hoje nós temos a ativação no litoral mesmo, o esporte hoje acontece no litoral, entre Cidreira e Torres. Então, na verdade, ele acontece na praia, em parceria com as associações de beira de praia. Então, a gente tem uma evolução no desenvolvimento, e também a gente precisa lidar com as questões de temporada. De 15 de março a 15 de dezembro, nós temos a pesca de cabo de poe, é uma pesca muito artesanal, muito arcaica, que vem atrapalhando o desenvolvimento do nosso esporte, da nossa comunidade. Então, a gente espera que, inclusive, essa visibilidade do esporte olímpico possa nos ajudar a terminar com essa pesca predatória, que acaba terminando com vidas de surfistas aí no estado, e atrapalha o desenvolvimento do nosso esporte. Então, essa é uma das batalhas que nós temos hoje. E o surf em si, ele tem uma cultura diferenciada. A cultura do surf, ela é bem diferente de qualquer outro esporte. Existe uma paixão, existe um estilo de vida que está bem distante do que é o esporte tradicional olímpico. Então, a gente vai acabar unindo os dois mundos, os esportes tradicionais, com esse nosso estilo de vida único, que é essa vida na praia, essa vida com princípios de liberdade e outros valores interessantes. Muito bem. Obrigado pela tua gentileza conosco aqui no TV Esportes. Muito obrigado pelo convite, para falar do esporte que nós amamos, que é o surf. Obrigado a todos também. Muito obrigado ao Mozart Tupinambá, que é presidente da Associação de Surf de Porto Alegre. Obrigado mesmo. Bom, nessa edição, a gente vai finalizando. TV Esportes, chegando ao seu final, a gente deseja para vocês um bom final de tarde, um excelente final de semana. Se cuidem, a gente se encontra aqui nos canais da TV. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri